Normalmente, os corredores evitam chamar a atenção no condado de Redville. Mas desde que o vídeo de um corredor provocando a polícia caiu na internet ontem, outros publicaram vídeos também. Galera, no último episódio eu peguei essa Lamborghini, a Galar do Super Troféu, e deixei uma votação aqui nos comentários, tá galera? Com os carros pra vocês escolherem para o próximo episódio, que seria no caso hoje. E como vocês já viram na thumbnail, no título, e o carro que ganhou na votação, galera, foi a Ferrari F50. Vamos pegar esse carro aqui agora e meter marcha no nosso terceiro episódio de Need for Speed Rivals. Então, vamos lá rapaziada. E hoje, galera, eu gostaria de mandar um salve para o Rogério Andrade, que se tornou membro lá no meu canal de live. Salve, salve Rogério, muito obrigado aí por se tornar um membro, por ajudar o canal. Se você quer receber um salve aqui nos vídeos, galera, basta clicar no botão aqui embaixo de seja membro, ou se tornar um membro lá no meu canal de lives, que está tudo aqui na descrição. Beleza, rapaziada, peguei aqui o carro, tá? E vamos tentar fazer alguma personalização nesse carro. Eu gosto de Ferrari, galera, amarela. Só que não tem amarela aqui, já tem sim, ó. Essa amarela aqui, ó. Mas como eu já usei esse carro amarelo, galera, né? O último carro que eu usei era amarelo. Vamos pegar essa Ferrari branca. Vamos aplicar aqui a cor, a cor da roda. Eu vou deixar a cor da roda, acho que preta mesmo. É, vamos deixar a cor da roda preta, tá? Não vou colocar adesivos, nem faixa, nem nada do tipo, tá? Mexer aqui na placa. Colocar LG Tion. Beleza. Aí, ó. Boa. E entonagem, galera. Eu vou fazer um negócio aqui, ó. Eu vou colocar a durabilidade do carro. Eu vou colocar a força também. O controle aqui também do carro eu vou colocar. Aceleração e velocidade máxima. Coloquei tudo que dava aqui, tá, galera? Em tecnologia de perseguição, vocês me falaram aí, né? Uns inscritos do canal me pediram pra colocar o PM nível 1. Ou nível 2, o mais alto que tiver aqui. Eu já tenho só o nível 1. Então, vamos colocar aqui o PM. E no compartimento 2 aqui, galera, pediram pra mim colocar as melhores combinações. E é o turbo, galera. Que é aquele turbo que dá, tipo, um bust na hora, tá ligado? Vamos colocar. Só que eu não faço a mínima ideia de como que é ativo. Ah, ali, 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 ó. Ativar o PP equipado no comprimento 1. Ah, tá. Aqui, no caso, seria o Y, o PM. E o B é o turbo. Ah, show, 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 galera, show. Vamos sair aqui da garagem, tá? Mas vamos escolher aqui um ponto pra gente sair. Pra já sair perto de alguma corrida, tá? Porque eu tenho que ficar no ar por 5 segundos. Fazer um único drift de 91 metros. E dirigir o 914 metros na contramão, galera. Só que eu não faço ideia aqui das corridas que eu já fiz e as que eu não fiz. Eu acho que essas que estão com estrelas, eu não fiz. E as que estão assim, ó. Eu, tipo, já fiz. É isso mesmo, ó. Aqui, eu já fiz. É isso mesmo. Essas que estão com bandeirinhas aqui, eu não fiz ainda. Então, vamos fazer elas, tá, galera? É agora. Deixa eu ver aqui, ó. Perseguição intensa. E tem essa. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vambora, vambora. Já apareceu um policial ali, já. Já apareceu um policial, cara. Vocês me falaram pra ter paciência, né? Que os policiais iriam aparecer mesmo. Porque esse jogo aqui, ele é full polícia. Tá rolando, tipo, uma treta, né? Digamos, com policiais e os corredores. Então, os policiais são bem intensos mesmo. E fazer o quê, né? Eu só tenho que aceitar, galera. Eu só tenho que aceitar. O bom é que a gente tá com os nossos equipamentos agora. Vocês já me falaram, né? Que eu poderia ter esses equipamentos e que iriam me ajudar. Então, vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Pra aparecer policia aqui, eu vou testar. Né? O PM. Vou testar tudo certinho. Ver se vai funcionar. O turbo também. O PM é o Y. E o turbo é o B, rapaziada. Temos o nitro também, né? Eu vou deixar pra usar bem na hora que aparecer policia. Mas não vou usar a qualquer hora, não. E também, outra coisa que eu vi, galera, é que... Eu consigo... Ai, caramba. Eu consigo entrar na minha garagem... Sem, tipo... Dar fuga na polícia. Eu não sabia disso. Eu achava que eu tinha que dar fuga na polícia pra depois procurar uma garagem e entrar. Mas não. Tipo, eu posso marcar a minha garagem. Né? É... O meu esconderijo, né? Digamos. E pro meu esconderijo, chegar lá com a polícia na minha cova. Que eu entro, mano, na garagem. Mano, bizarro. Eu não sabia disso, cara. Eu não sabia disso, mano. Eu não sabia. Ainda bem que é assim. É algo que já me deixa mais aliviado, digamos. Bom, agora a única coisa que a gente tem que fazer, galera, é dar um salto, né, mano? Ai, a polícia tá aqui, velho. Só a misera. Caraca, velho. Nem vi que a polícia tava aqui, não. Tem salto aqui, será? Deixa eu ver. Ai, não. Não tem salto aqui, mano. Não, aqui não tem salto, não. Aqui não tem salto, velho. Já, já eu jogo um PM nessas polícias, cara. Pra ver se vai dar certo mesmo. Eu tô fugindo, meu parceiro. Não tô fugindo. Só que eu vou ficar aí moscando. Tu é doido? É, parece, né? Aí, ó. Vamos meter fuga aqui. Eu vou procurar, galera, uma outra corrida pra fazer, tá? Eu não vou ficar esperando aparecer algo de um salto pra mim fazer e tal, não. Aí, ó. Fugi da polícia. Eu acho que aqui eu consigo saltar, né? Será? Ah, deixa eu ver. Vamos ver. Não, não é aqui. Ai, usei o PM, cara. Não, bosta. Usei o PM sem querer. Apertei o Y aqui. Usei sem querer ali o PM. Ai, merda. Bom, vamos lá, galera. Eu vou procurar aqui a próxima corrida e vamos fazer. Vamos lá. Bom, rapaziada, vamos lá, hein, ó. Já comecei aqui naquela corrida que eu fiz anteriormente, no episódio anterior. E ela tava dando um erro. Alguns de vocês me falaram que a corrida, de vez em quando, dá um erro. E, tipo, é normal do jogo. Sabe? É... Ai! Que isso, velho? Me deram um PM. Que infeliz, mano. Os caras me deram um PM, velho. Olha que safado esses caras. Vocês me falaram que é normal, galera. A corrida, às vezes, ela meio que, tipo, falhar do nada. Aí, ó. Veículo consertado. Ah, beleza. Achei que tinha falhado a corrida. E ela tava dando falha a corrida bem aqui nesse momento aqui, ó. Eu chegava bem aqui nessa parte e ela falhava. Olha lá. Evento cancelado, tá vendo? Vocês me falaram que isso aqui era normal. E, realmente, pelo que eu tô vendo, é normal. Porque, mano, de novo falhou a corrida e eu não sei por que que falhou a corrida. Simplesmente não sei. Agora, a questão aqui é como que eu vou chegar na outra corrida agora, galera. Eu sei que tem outra corrida aqui atrás, mano. Eu sei que tem outra corrida aqui atrás, pra cá, ó. Mas eu já tinha que abrir o mapa, né, mano? Eu tinha que abrir o mapa pra mim saber onde é que é a corrida. Eu sei que tem uma corrida aqui perto. Bom, eu vou chegar até lá e eu já volto com vocês pra não ficar tão longo aí, tão chato. Vamos lá, rapaziada. Eu já comecei com as polícias já me cercando já, tá ligado? Já comecei a corrida com os policiais me cercando tudinho e batendo, mano. Não tô nem aí, não. Vambora. Vambora, vambora, rapaziada. Esse aqui é um cronometrado. Então vai ser easy fazer. Minha Ferrari tá andando bem pra caraca. Tá andando muito bem. Já estamos dando fuga já nos homens. Lembrando que eu ainda tenho que ficar 5 segundos no ar. Só fiquei 2 segundos e 8. Milésimos. Então temos que ficar mais... Ah, e o posto. Garoteei. Deveria ter pego ali, ó, a entradinha do posto pra arrumar o carro. Mas beleza, faz mal não. Faz mal não, faz mal não. Vambora, vambora. Vambora que nós já tá fugindo da polícia. Segura. Olha, quase que eu vou pra pular ali, hein. Eu fui seco pra pular ali, galera. É só que se eu pulasse ali eu ia perder a rota. Ia me lascar todinho, né. Mas beleza, vambora. Poxa, aquela rampa ali, mano. Poxa, o cara andou em cima do bagulho ali, véi. Que isso, mano. Tem como passar por aqui? Deixa eu ver. Eita. Caraca, véi. Nem como mesmo. E eu completei a speedlist. Boa. Entre em um esconderijo. Agora eu tenho que entrar no esconderijo. Ali na frente tem um. Ali na... Ai, caraca, véi. Aqui, 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 aqui. É desse lado de cá, assim, ó. Ih, bloqueio o quê? Fica pra trás aí, trouxa. Até parece que eu vou passar em bloqueio. Até parece. Eu vou entrar na minha garagem aqui, ó. Normalmente, os corredores evitam chamar a atenção no condado de Redville. Mas desde que o vídeo de um corredor provocando a polícia caiu na internet ontem, outros publicaram vídeos também. A promotoria se pronunciou afirmando que os órgãos de segurança pública investigarão todos os vídeos de corridas de rua. E todos que forem identificados serão indiciados de acordo com a lei. A síndrome de Estocolmo afeta vítimas que se identificam com seus captores. É quando você começa a aceitar e até amar aqueles que o oprimem e abusam. Nascemos livres. Contra a autoridade. Ousando escalar, correr, desafiar o padrão. Mas um dia, nós sucumbimos. Ô louco, rapaziada. Tá vendo? A polícia tá louca. A polícia tá louca, ó. Três batidas enquanto usa o turbo e prata em qualquer evento. Aqui é o de perseguição. Use TP quatro vezes em policiais. E prata em uma corrida ali, tal. E aqui em corrida, acerte cinco corredores com TP e prata, né? Nas corridinhas, eu acho que de circuito, é sprint. Eu acho que eu vou colocar esse de corrida mesmo, tá, galera? Mas acertar cinco corredores com TP, não sei se eu vou conseguir não, mas vamos lá. E vocês viram que a gente liberou um carro aqui, né, galera? Uma BMW aqui, ó. BMW M3 GTS. Esse carro aqui. Só que eu não vou pegar ele não, mano. Vou continuar com a minha Ferrari aqui mesmo. E daqui a pouco eu vou colocar mais votações aqui pra vocês de alguns carros que eu devo usar ou não pro próximo episódio. Então fica ligado, tá? Bom, nós temos que fazer, galera, esse tipo de evento aqui, ó. Então, vamos já lá fazer essa corrida aqui, tá? A gente tem que ganhar prata. Ganhar ouro, lucro. Se ganhar prata, GG. De boa. Vamos lá. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora que já começou, já. Tem que acertar os TP, né, mano? Aqui, ó. Tá certo, tem um aqui. Toma. Já ficou um aí, já. Toma aí, trouxa. Vamos pro próximo. Não posso usar? Tá carregando o PM ainda. Não posso usar. Se não, eu já usava nesse aqui já. Vai, 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 vai. Carrega, carrega. Ele tá na mira. Ele tá na mira. Tome, tome. Mano. Caraca, mano. O velho. Piserável. O que o cara fez comigo, mano? Meu Deus, cara. Eu fui atingido por um míssil? Tá maluco, cara? Ô, mano. Tomei mal paulada do... Do carinha, velho. Toma. Aí, pronto. Usei aqui um PM. Ah, e usou em mim também, velho. Ele usou em mim. Eu não tenho mais PM, galera. Eu acho que eu tenho que arrumar o carro pra conseguir mais, não é? Eu não tenho certeza disso. Mas eu acho que eu tenho que arrumar o carro pra conseguir mais. Vamos ver se é isso mesmo. Ai. Não. Caraca, velho. Meu carro não para de cair na água, velho. Meu Deus, velho. Eu caí duas vezes na água ali, mano. Não vou conseguir fazer essa corrida. Eu vou ter que procurar outra corrida agora. Ô, bagaceira, velho. Ô, bagaceira, mano. Eu tô em último, mano. Será que eu vou conseguir alcançar o pessoal ali, mano? É, eu acho que sim. Olha que bosta. Por que me acertou? Eu nem fiz nada. Olha o turbo. Ai, caraca. Tá dando crítico. Aí, boa, boa, boa. Ó. Não, velho. Vai, 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 vai. Meu Deus, mano. Eu não tô conseguindo ver o mapa. Aí, aí. Foi, foi. Bora, vambora. Estamos em primeiro. Estamos em primeiro, chat. Chat, ó. Estamos em primeiro, galera. Acostumando a fazer live. Pra quem não sabe, tá, galera? Eu faço live todos os dias na Twitch. Tá? Ai, não, 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 não. Perseguição encerrada. Suspeito detido. Suspeito. Código 3 sob custódia. Eu fui preso, cara. Eu fui preso, cara. Que merda, mano. Será que se eu sair aqui vai acusar ainda os TP? Será que vai? Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui de novo pra gente fazer essa mesma corrida, galera. Vamos lá que eu gostei dela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda acusa sim, galera. Olha lá, ó. Ainda acusa. Já vou tomar, já dá um ninho aqui já, ó. Tome. Já toma aí, cheiroso. Já toma aí. Beleza. Eu não posso errar, cara. Tenho mais dois aqui. Eu não posso errar esses dois. Ele já consegue já. Ah, não, 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 não. Bosta. Que merda, mano. Safado, véi. Ah, raiva. Isso que é ruim, tá vendo? É. Na hora da caça, tudo caçador. Mas beleza. Já carregou meu PM. Já vou acertar ali nenhum ali já. Tome. Tome. Aê. Toma aí, palhaço. Ah, não, não. Que merda, mano. Já estão querendo acertar em mim já de novo. Agora eu não sei pra onde que eu vou. Só tô seguindo só. Olha aí. Só tô seguindo só porque eu não sabia pra onde que era. Ó. Ali, ali. Vai, 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 vai. Primeiro, primeiro. Não, cara. Não acredito que não foi. Foi? Não foi. Acabou meus PM, mano. Ah, cara. Safado esse Porsche aqui, ó. Que merda, cara. Eu vou ver, galera, se eu consigo passar em algum posto. Pra ver se ele reabastece o PM. Eu acho que sim. Mas o difícil vai ser achar o posto aqui agora. Enquanto isso, eu vou acelerar, mano. Só falta um, cara. Só falta um. Eu já ia conseguir fazer agora, mano, esse aqui. Porque aí eu conseguia fazer a corrida e eu já conseguia também fazer a missão dos PM. Tenho que ficar ligeiro no mapa, mano. Mesmo que fuja um pouco da rota a questão de passar no posto. Mas eu tenho que passar, mano. Tenho que passar no postinho pra ver se vai reabastecer as minhas habilidades. Porque eu não faço a mínima ideia se isso reabastece nos postos. Ou se eu tenho que voltar pra garagem mesmo. Não faço a mínima ideia. Eu acho que vai reabastece, mano. Pela lógica, né? Ó. Tá mostrando um posto ali na frente. Eu não sei se eu vou passar nele. Tem que ficar ligeiro. Tem que ficar ligeiro, galera. Fica ligeiro, fica ligeiro. Tá ali na frente. Ah, não. Ele não tá aqui na frente, não. Ele tá lá do outro lado. É, já sumiu do... Eu achei que ele tava na rota, mas não tava na rota. E já era, mano. Ó. Que pena, velho. Ah, cara. Só faltou um, mano. Pra mim acertar esse PM. Será que eu consigo acertar um PM num aleatório? E ele... E ele conta? Terá, mano? Tem um posto ali na frente. Parece que eu vou passar por ele. E tem um cara atrás de mim. Ó. Deixa eu passar aqui nesse posto. Vou até frear aqui um pouco. Ele vai passar de meia e eu jogo nele. Vamos ver se é isso mesmo. Ah, é isso mesmo, cara. Então vem. Vem, meu parceiro. Deixa eu ver se eu acerto e vai contar. É isso mesmo, galera. Que top. Boa. Toma aí, trouxa. Aí, ó. Toma. Boa, galera. Boa, mano. Sai, bestas. Bate em mim, não. Só fiz pra contar a missão, só. Vamos pro esconderijo, galera. Vamos para o esconderijo. Vamos lá, bora. Bora. Acelerando. Rapaziada, apareceu um carro aqui que eu liberei agora, mas vai ser surpresa para o próximo vídeo. Eu queria saber de vocês, se vocês vão adivinhar qual carro que é que eu liberei para o próximo episódio. Uma dica, galera. É um carro de um filme. Rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa pra mim o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sino. E eu te vejo no próximo. Grande abraço. Valeu e fui!